Num dia em que se exalta a garra da mulher moçambicana, profissionais de saúde juntaram-se à mesma mesa para debater questões ligadas à saúde da mulher. A saúde da mulher é um tema cada vez mais pertinente, na medida em que vários são os problemas de saúde que afetam esta camada, sobretudo num contexto de fraco acesso aos cuidados médicos. Em este contexto, o QDKPT Mozambique organizou esta quinta-feira em Maputo uma capacitação voltada para os profissionais de saúde. A mortalidade das mães é muito alta. O governo é um bom exemplo para outros países em África porque as regras para o bordo seguro são muito abertas em Mozambique, felizmente. Mas a pesquisa mostra também que 98% de todas as mulheres neste país sabem que o aborto seguro está legal neste país. Então, infelizmente, nós vemos muitos abortos inseguros ou clandestinos neste país também. Patrícia Buc é enfermeira de saúde materno-infantil. Fala de avanços em Moçambique, mas defende que é preciso fazer mais no setor da saúde. Bom, agora estamos num nível um bocadinho mais avançado em relação aos anos anteriores, mas ainda precisamos da professora cada vez mais e fazemos cada vez mais a expansão da oferta deste serviço. Visto que, infelizmente, o aborto inseguro ainda continua a ser uma preocupação para Moçambique, que está numa das cinco maiores causas de morte materna. Então, precisamos mais de investir mais na oferta dos serviços de aborto seguro. Zara Manique, ginecobestetra no Hospital Provincial da Matola, espera melhorias no trabalho depois desta formação. Ou melhor, as mulheres podem procurar os serviços nacionais de saúde para receberem estes serviços, que são oferecidos de forma gratuita e por profissionais treinados. Então, já não há necessidade de se submeter a um aborto inseguro se nós temos o serviço disponível em todas as unidades sanitárias. O treinamento reuniu vários profissionais de saúde da cidade e província de Maputo. Passageiros pernoitam na via que liga Montepues à moeda na província de Cabo Delgado. Os conhecidos queimaram durante a madrugada quatro viaturas na cidade de Nampula. Reportagens para acompanhar dentro de instantes. Até já. Mas nós somos teríveis. A pessoa está rasca, mas tem que mostrar a serenidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.